Pedro, pra gente acabar, hoje eu queria fazer bola na fogueira, mas eu queria assim, tipo, eu ia fazer subdomínio e subdiretório, mas eu ia responder, depende, eu já sei. Eu não vou fazer bola na fogueira, eu vou trazer aqui uma pergunta pra Roda, que muita gente tá fazendo e que a gente também veio conversando ao longo da semana, que é assim, você já pontuou um pouquinho sobre isso, mas o que a gente vê, e o que você principalmente vê, que o Pedro, se você não percebeu, e você que tá do outro lado, o Pedro é português, com esse sotaque, super gostoso de escutar, o Pedro é português, mas o Pedro morou muito tempo no Brasil, atuou em projetos brasileiros e agora tá no Reino Unido, e aí fica essa diferença que a gente queria entender, fora essas nuances que você já pontuou, mas o que tem de mais diferente entre o mercado de fora, vamos dizer, do seu contexto, mercado europeu e etc, e o mercado brasileiro, pra SEO. Eu sei que a gente tem muita coisa pra evoluir, mas os pontos principais, se você pudesse se elencar, principalmente voltado pra estratégia, tática e etc. Planejamento. Existe muito planejamento. Existe planejamento do que é que vai dar certo, do que é que pode dar errado, como é que a gente vai crescer, do que recursos a gente precisa, de que budget, você vai precisar de tudo, e no mercado brasileiro existe muita falta de planejamento. Eu acho que esse é um tipo, parece que o pessoal vive discutindo coisas aleatórias, qual é a conversa do momento, ah, é sei lá, é robots, vamos falar de robots. Então, não sei, então, vou lançar um site novo, por que é que vou lançar um site novo? Por que é que está sendo desenvolvido em tecnologia? Ninguém sabe, vamos tentar achar quem está na frente do projeto. Então, é sempre assim, é tudo de susto, né, tipo, você nunca sabe de onde é que vem, como é que começou, para onde é que vai, então, acho que isso tem que mudar um pouco, eu acho que precisa um pouco mais de, e não confundir com entrave, né, processo não é entrave, processo é fazer as coisas fluírem no seu provisionar, né, ah, o que eu vou precisar, para você não chegar a um momento em que você vai ficar parado sem, porque você esqueceu que lá atrás precisava pensar nos recursos que você ia precisar para desenvolver, ou implementar, ou 30 por uma linha. Então, o processo e o planejamento é exatamente para você não ter surpresas no caminho que você vai fazer, e para fazer esse caminho de forma mais eficiente possível, e o mais rápido possível. Se você não fizer planejamento e não tiver processo, você vai dando topada em pedra à medida que você vai andando. e o mais rápido possível. Obrigado.